E aí gente, aqui é a Júlia e aqui é o Daniel, dessa vez trazendo um vídeo bem diferente para vocês, podem ver que estamos aparecendo mais uma vez, dessa vez não é para fazer nenhum top 10, é um top 10, exatamente, nós decidimos fazer uma lista um pouco mais vasta dos melhores lançamentos de 2012, então pessoal, na verdade ele vai ser exclusivo do PS3, que é o console que a gente tem, a gente não vai colocar todos os jogos, porque são muitos, a gente vai colocar os 30 que a gente escolheu, os nossos 30 favoritos, porque não espere futebol, não espere corrida, need for speed, a gente também não gosta muito de black ops lá também, não vai, ou seja, já estejam avisados, não venham cobrar a gente, cadê o PS, cadê o FIFA? Não, não tem FIFA, não tem PS, não tem Forza, Não tem, não tem Ó, aqui, vocês vão ver, a lista não está ruim, mas são os nossos gostos, então preparem-se e... Ah, e outra coisa Outra coisa Não está em ordem do melhor para o pior, nem do pior para o melhor, está aleatório Porque isso não ia dar muito trabalho Não, a questão não é essa, a questão é para não ter muita divergência, a gente já não vai falar de alguns jogos e tal E também porque a gente não jogou todos, a gente não sabe dizer para vocês exatamente, a gente só está achando pelo nosso... Isso era para ser segredo, mas enfim Ah, é? Você pode cortar isso Então vamos começar, a gente vai tentar ser bem rapidinho para não ficar um vídeo muito extenso, né Julia? Extenso? É comigo Que medo Então vamos começar com o Final Fantasy XIII 2 Eu vou pegar mesmo Super continuação, a franquia Final Fantasy, a gente não precisa nem comentar, RPG fera pra caramba, gráficos maravilhosos Uma ótima pedida para você, quem não tem dinheiro para comprar lançamento no Brasil, uhuuuhuuu! O segundo, outro filme, outro jogo Eu também tenho cola Eu também tenho cuidado Sou Calibur V, um jogo de luta Tem um monte de manhã que os homens gostam E muita porrada e sangue e é uma continuação que a gente da série, todo mundo está feliz pelo lançamento desse jogo e a gente colocou que a gente vai de luta Próximo da lista é Twisted Metal, o jogo voltou então a ser produzido, era um mega clássico do Playstation 1 Muito legal, os duelos de carros, os carros muito loucos, o carro que só roda, o tanque de guerra, o carrinho de sorvete é muito massa também, também vale muito a pena Outro é o The Darkness 2, é um jogo de ação e aventura, muito violento pra caralho, tem muitas dores Assim como uma história em quadrinhos Isso, eu ia falar isso agora, porque ele foi baseado em uma história de quadrinhos e é isso aí E é isso aí, o próximo jogo da lista é Mortal Kombat 9 ou Mortal Kombat Complete Edition na verdade Porque o 9 é de 2011, o Complete saiu esse ano, vale muito a pena, não tem que pagar por DLC, tem a Skart com sua zona ruiva, muito louca Fred Krueger, ótima pedida, sem sombra de dúvida Outro que é o UFC, o Unisputed 3 Porradeira É que a gente está em pé, não sei o que eu faço em pé, tá ligado? É diferente Eita Aí, UFC, muita porrada, todo mundo que a gente conhece Também, o melhor jogo dos três que saiu, sem dúvida, bastante lutador O gráfico está muito massa Eu ganho todo mundo que quiser jogar comigo aí, eu ganho, desculpa Próximo jogo da lista é Mass Effect 3, o fechamento da trilogia de Mass Effect que está muito legal É um jogo de tiro em terceira pessoa, que vale muito a pena para você entender tudo o que acontece no universo de Mass Effect Também lançamento de 2012, vale a pena pra caceta Outro é o Journey Journey, boy Jogaça A menininha, que fica voando no deserto, com os gráficos maravilhosos, lindos Super legal, jogo de aventura, bem falado pra caramba, parece ser bom, eu gostaria de jogar Então, começou saindo só por DLC, hoje tem em disco junto com outros dois jogos da mesma produtora Vale a pena pra cacete, mano Eu me perdi Ah, o próximo da lista é Naruto Ultimate Ninja... Naruto Shippure Ultimate Ninja Storm Generations Tá aí o predecessor do Naruto que saiu esses dias Também vale muito a pena Não é o Ninja Storm 80 que tá já, mas também é bem legal Naruto é sempre uma boa medida, né, então... Deve ser Outro, Silent Hill Down Power Silent Hill Down Power Silent Hill Down Power É um jogo de ação Puta merda Na verdade era um jogo de terror, aí ele tá meio mais pro lado da ação Aí... e é isso aí E o próximo jogo da lista é I Am Alive, também é um jogo muito esperado Demorou um pouquinho pra sair se a menina atrasou uma vez ou outra, mas também é um jogo de ação É... se passa num mundo pós-apocalíptico, muito fera, um cenário maravilhoso Esse eu também tô super afim de jogar ele até o final, muito bom, muito bom mesmo Outro jogo é o Ninja Gaiden 3 Ah, pô É um jogo de hack and slash Sangrendo pra caralho É... e é muito louca Mata todo mundo Mata todo mundo Muita louca de acordo com o dança É massa Ô Eu não... Eu não olhei pra ni Eu não olhei pra ni Eu não olhei pra ni É fantástico A cola hoje tá comendo solta, afinal são 30 jogos, né? É, não tem que decorar É onde eu parei Ah tá Próximo da lista é Sniper Elite V2 Eu não sei se... eu não sei se o V2 é de versão 2 Enfim Mas é muito... Bonita sua sniper Parece um sábio de luz É um jogo de guerra, né, você de tiro, você é o atirador de elite do seu batalhão Super fera, eu que sou muito fã de jogar de sniper Quando eu jogo FPS Ou jogos de tiro, quaisquer Vale muito a pena também Tá fera pra caralho E é isso aí O jogo que ganhou o prêmio do ano passado The Walking Dead, o pai que anda É quase isso É um jogo de ponta e clica Traduzindo ponta e clica Parece ser meio paia Tipo, só assim, mas Mas a história do jogo Que é o fudido, é o chamativo E é isso aí E a dica da Ubisoft dessa semana Não, a dica da Ubisoft não Caralho E o próximo jogo da lista então É o Assassin's Creed 3 Muita gente não aguenta mais ouvir falar Mas realmente é um jogo que vale muito a pena Super aguardado Com legendas em português, dublagem em português Apesar de eu não ser muito fã Mas vale a pena Porque também tem o inglês Tem o original, você pode escolher Liberdade que é super importante E tá na lista Ok Outro jogo é o Lollipop Chainsaw Que apareceu no nosso top 10 Porque é um jogo muito legal É um jogo que você mata Do B com o Otosserra E essa coisa é melhor Mas ele joga um pouco de coisa mais difícil Me corta, é legal ou joguem E outro ótimo lançamento de 2012 Foi o jogo Starhawk Mais um exclusivo do PS3 Jogo de ação e aventura em terceira pessoa Jogo de tiro em terceira pessoa Muito fera, se passa no futuro O personagem é um negão muito louco De luz, de capeta Massa pra caramba também Outro lançamento é o Darksiders 2 É o segundo Você é a morte É muito louco De ação Você tem os negócios da morte lá E você mata todo mundo É muito louco Eu vi Os gráficos tão lindos A neve Essas coisas A neve Essas coisas Os moços tão bonitos pra caralho Próximo lançamento é o Max Payne 3 Ficou anos aí na banheira Max Payne O 2 já é antigo pra caramba E esse ano de 2012 voltou com tudo O jogo tava muito legal O Max Payne todo fodido Beba pra caceta Mas era um jogo também Fortíssimo candidato a jogo do ano Não levou infelizmente Mas é um ótimo É... É a mala Próximo jogo Outro jogo é o Sleeping Dog Que é parecido com GTA Mas ele vem Ele vem? Você vai pôr isso Tá bom Mas ele vem com alguns elementos diferentes É a história mais legal Eu acho Porque o jogo nunca joguei Mas eu vi só um gameplay do zangado lá e tal Não, não vou ficar afimando Porra não Não tem problema Só vi um gameplay aí Pronto Aí Aí Pela cidade Pela cidade Pela cidade Outdoor Próximo jogo Pera que eu tava rindo e chorando Próximo jogo Um ótimo lançamento da Capcom também Que trouxe junto com ele Uma demo super aguardada Mas que é o jogo Dragon's Dogma Um jogo de RPG Muito legal Produzido como eu já disse pela Capcom Então tá bem interessante Muitas pessoas reclamam que o começo é um pouco enjoativo Mas depois que você pega a moral ele vira o capeta Então nós recomendamos sem dúvida Porque deve estar muito foda Mano Outro é o Borderlands Borderlands Outro é o Borderlands 2 Que a gente já mostrou Gameplay Review Tudo E é um jogo muito louco E ele tá na lista com certeza Foi um jogo que fez o que com a gente? Que fez a DCA De a gente gostar de FPS Também Isso A gente odiava FPS E Borderlands mudou a nossa mente Ai meu Minha garganta E o próximo jogo da lista é Tekken Tag Tournament 2 Nome grande Da feia Outspace Tekken Tag Tournament Também um jogo de luta Muito aguardado Muito fera Tekken é uma franquia maravilhosa Essa questão do tag Que eles trouxeram Que são as lutinhas em dupla Obrigado São muito boas Dá uma dinamicidade bem bacana Personagens novos Legais pra caramba Então também vale a pena Outro Não, deixa eu falar de novo Outro é o Resident Evil 6 Óbvio Esse Que a gente já fez tudo também Review Gameplay Jogo muito fundido Jogamos com a Ada História mais foda de todas E é isso aí Ele tinha que ter ganhado pra mim Um jogo do ano Eu acho Pô É, nós somos fãs bem assíduos aí De Resident Evil Mas bora continuar então A gente tá nela O próximo jogo é um dos meus favoritos De todos os tempos Saiu em 2012 Infelizmente não concorreu a muitos prêmios A nenhum na verdade Que eu saiba Não sei porquê Que é o One Piece Pirate Warriors Cara, esse jogo é muito legal Traz a saga do One Piece Desde o início Desde o início E é num modo Beat'em up Hack'n' Slash Muito massa Muito massa Traz todos os personagens A maioria jogável Puta caralho Eu não sei o que dizer O gráfico é super legal Adorei ver o gráfico dele De estilo de anime Muito massa Muito massa mesmo E aguardem que vai vir série De One Piece pra vocês Yes, yes Dishonored Outro jogo Primeira pessoa De tiro Espionagem Parece ser bem interessante Eu não tenho vontade de jogar Mas não joguei ainda Mas ele tá na nossa lista Porque ele é foda Ninguém esperava nada dele Ele concorreu o melhor jogo do ano Mano, mano Isso aí Isso aí Isso aí ser psudo, velho Tá ligado? Isso aí, isso aí Credo Sorry O próximo jogo é outro jogo Que eu também tava aguardando muito Playstation All Stars Battle Royale Quem acompanha o canal Deve saber que eu sou Mega fã de Super Smash Bros E como eu não tenho Nenhum Gamecube Nenhum Nintendo Wii A minha saída foi jogar Playstation All Stars Battle Royale E eu não me arrependo Não acho que seja imitação Não acho que seja cópia deslavada Acho que os dois são Super divertidos Pra comprovar Só vejo a nossa review A nossa review Que lhe explica certinho O nosso modo hard também Também Mas é isso também O Hitman Absolution Que parece Absolut É outro jogo O jogo em primeira pessoa Não Terceira pessoa É o primeiro pra essa geração Do Hitman O primeiro que apareceu O último jogo também foi O Playstation 2 E é um jogo que saiu só pra consoles E é um jogo que saiu só pra consoles E é um jogo que saiu só pra consoles Um Dota não Um Dota não Um jogo Moba que saiu só pra consoles Do Senhor dos Anéis Cara Chamado Guardians of Middle World Tá muito legal Tem personagens do filme Do Senhor dos Anéis Tem personagens do Hobbit Tá legal demais Super divertido Tá começando a ter bastante gente Agora jogando As salas estão fechando Com todos os personagens Dos jogadores Não tá usando mais Inteligência Artificial O que ficou muito mais Dinâmico Muito mais divertido Então esse vale muito a pena Se não me engano Eu acho que ele não tem Mídia física É só por downloads Tem na live Tem na PSN Vale a pena Se você é fã do filme Vale pra caramba Se você não é fã Vale pra caramba Ok E o último É o Far Cry 3 É o jogo De ação Terceira pessoa Tem um gráfico lindo E o vilão Super carismático Um dos vilões Mais carismáticos Na verdade Super fudido O Vaz Vaz O do Moicano Cara Muito legal Sem dúvida Um dos melhores jogos Não concorreu O melhor jogo do ano Porque saiu Muito em cima da hora Mas Puta Se concorresse Acho que The Walking Dead Não ia levar Porque tá muito bonito Nossa Os gráficos Estão absurdamente Fodelões E É o seguinte Essa foi a nossa lista Dos melhores lançamentos De 2012 Saiu um pouco atrasado A gente tá em março Mas não tem problema Não Na verdade A questão não é nem essa Porque Por exemplo Eu tive a ideia De gravar esse vídeo Porque eu queria ver Jogos bons Pra eu poder comprar Pra eu poder trazer pra vocês E eu não achava Um lugar que tivesse Uma lista assim E ou seja Então eu decidi pesquisar Ver jogo por jogo E fazer então Essa lista Além de me ajudar Eu poder ajudar Para os outros Que estão nessa mesma situação Tá ligado Menino Pelação Querem comprar Os jogos de Xbox Porque nós não temos E a gente não tem como Ter uma noção Se o jogo é muito bom Mas então 2012 Teve dois jogos muito bons De Xbox Pelo que a gente lê Que foi o Gears of War 3 E o Halo 4 Então tá aí A nossa contribuição Para os boxistas Esperamos que tenham gostado Isso é boxista? Quase Ah tá Se gostaram E querem ajudar o canal Por favor Deixem um joinha É três segundinhos Só clica no joinha Pra gente Adiciona os favoritos Do Youtube Que isso ajuda Na divulgação Do canal Muito E Siga-nos no Twitter Curte a página Nossa do Facebook Pra gente poder Interagir E é isso aí Mostra o vídeo Para os seus amigos Mostra pros amigos Pra sua mãe Pra ela poder comprar O jogo Pra sua mãe Passa o papagaio Seu pai Fala pra eles Comprar o jogo Passa o papagaio Passa o papagaio Leva o papagaio embora Mas muito obrigado Espero que tenham gostado Um beijo E aí Gostou do nosso vídeo? Então confira Os nossos vídeos anteriores É só clicar na miniaturinha Que tá aparecendo aí do lado E ser feliz E não se esqueça De nos seguir no Twitter E curtir a nossa fanpage No Facebook Se ainda não é inscrito Se inscreva no canal Pra receber os vídeos novos Na sua página inicial do Youtube Até mais Cia